Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser um gostoso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.